Olá, eu quero ler com você um texto da Bíblia, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que nos diz Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse Não te deixarei, nem te desampararei. Vamos orar? Obrigado Senhor por esta palavra maravilhosa. Senhor ensina-nos a ser gratos pelo que o Senhor nos concede e pelo que temos, que possamos ser gratos por sua provisão em nosso lar. Ensina teus filhos a estarem contentes, tendo muito ou tendo pouco, sem desanimar. Tira de dentro do nosso coração a ganância desenfreada e a sobeba. Ensina aos filhos serem gratos, ensina aos pais a serem gratos. Assim eu te penso e agradeço em nome de Jesus Cristo. Eu sou André Bernardo e você está no canal Mensageiro da Consolação. Até o próximo Motivos de Oração.